O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 HALFLOAT 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Certo, ele tem a gente, ele tem o USP que eu conformo, ele tem a ALP, tem luva, tem faca. Tem um inventário bem legal, tem uma K patrocínios, inclusive, muito forte. Tem um envi bem bonito puxado para a temática vermelha, que é um dos inventários mais bonitos que tem. Vamos lá, vamos depositar aqui para ele, ele venceu o sorteio dos bits. Ele ganhou o sorteio dos bits ontem mandando 100 bits, apenas 100 bits. E vamos depositar aqui para ele 150 dólares, que é o sorteio dos bits. Acabaram de ganhar aqui, ó, na Saulo Mini uma Shadow. Fé. Ai, gaios, podia pagar. Opa! Nas primeiras 10, Saulo Mini. Tá lá, a gente depositou 150 dólares, já virou 103. Bigode acabou de mandar uma Flip Tiger Tooth na Saulo Mini aqui. Parabéns, bigodeira! Tama! Mano, eu vou continuar aqui, fé que paga mais alguma coisa. Então paga, fade, my friend! O que é isso, Saulo Mini? Oh, meu Deus! Vamos! Aqui já estamos no Profit Infinito. É faca, é luva em 20 caixas. E aí, o que a gente pega em troca dessa luva? Eu vi que o inventário dele é muito na temática do vermelho, mas se for parar para pegar uma skin vermelha, vai ser uma Code Red de 170 dólares, que não tem necessidade disso. E vamos pegar uma Shadow Slaughter, que é legal, ou uma Paracord Crimson Web. Ou uma Guts Autotronica. Se a gente for pensar na temática vermelha, é isso. Eu acho que essa Paracord vai vir toda fodida, tá ligado? Eu acho que a Guts é a good mesmo. Bora! Mano, a M9 tá querendo de tudo quanto é jeito se pagar hoje, velho. A M9 tá querendo pagar hoje de tudo quanto é jeito. Será que vai ser nós que vai levar ela? Vem, M9zinha, vem! Paga, filha da... O que é isso? Miojinho, você é o cara mais cheatado do planeta Terra. Cadê o chat falando que a conta desse cara é cheatada? Isso aqui eu nunca vi na minha vida. Que porra é essa, Miojinho? Eu não tenho dúvida nenhuma que você vai escolher a Butterfly Slaughter para fazer a temática vermelha insana no seu inventário. Mas o que você quer? Vou perguntar, né? Tem M9 também. Mano, vou perguntar, vou perguntar. Gente, Butterfly Slaughter, então toma. 45 dólar, nem isso. 39 dólar. Com 39 dólares, a gente ganhou 2.500 dólares para o inscrito. Inacreditável. Inacreditável. Isso aqui foi a maior cagada que eu já vi. Não foi, na verdade. Já teve inscrito que abriu uma caixa Invisible e ganhou a Alp Gangne. A gente já viu essa Butterfly aqui, é mais ou menos 12 mil reais o valor dela. Mano, eu quero ver o provébile disso, eu tô incrédulo. 998, na Bita. O que é isso, irmão? CSGOL.NET, cupom PROFIT, esqueça tudo. No Pix, essa Butterfly é na casa dos 8.500, 9 mil reais. No Pix. Tinha uma loja fazendo ferão de carro. Tinha carro por 9 mil. Irmão, você ganhou um carro. Gol 97, 9 mil reais. Você ganhou um carro, irmão. Pagou aqui, ó. Lucão ganhou luva agora também. Morpheus ganhou a Shadow. Tá o Lumini. E cabe mais alguma coisa? Mano, eu tô em choque. Saulo, ele sabe o que é melhor? Ele teve 2.500 dólares de lucro. 100% lucro. É, porque fui eu que depositei pra ele. Pra não falar que ele não gastou nada, ele gastou 5 reais em bits. Aí, acabou o Twix. Acabou de ganhar uma Flip Tiger Tup na Salumini. E agora? Ele gastou 6 reais e 90 centavos. Que foi 100 bits pra mandar e concorrer ao sorteio dos bits. Ganhou. E a gente entrou na conta dele e fez isso. Ele gastou 6 reais e 90 centavos. Não pagou mais nada não, eu vou reclamar. Morpheus, acabou de ganhar a M9. Acabou de ganhar a M9 e acabou de ganhar a Shadow na mesma 10 rolada, irmão. CSGO.net e cupom PROFIT, my friend. Esqueça tudo. Tá lá, guys. Vai chegar. Vamos só fazer um cálculo aqui de quanto que a gente lucrou aqui pra ele. 703 reais é a faca, a Shadow Daggers Freehand. 1.270 reais é a Gut Autotronica. 12.000 reais é a Butterfly. E ainda falta a Handwrap Scalchon, que vai vir, veterana de guerra, acredito eu, de mais 1.175. 15.148 reais. 2.751 dólares. Quanto ele depositou, nada. Ele ganhou o sorteio dos Bits ontem. Float 0.11, olha só a sua nova Butterfly. Tá satisfeito, miojinho? CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. CSGO.net, cupom PROFIT, não tem nem muito mais o que falar. Só lembrando pra vocês dos sorteios mesmos que... Mano, olha isso daqui, porra. Black Marciano. Sorteio diário. Carambit Águas Claras é o sorteio de hoje. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Todos os dias tem o sorteio diário, tá? Ah, Saulo, mas aí você tá falando, subiu pra cima, é a mesma coisa. Não, só pra confirmar que todo dia tem. Todo dia tem o sorteio diário. Tem também o sorteio especial, que é até o dia 20 do 8, né? Já tá pra acabar, inclusive. Sorteio especial da Estileto Safira. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Pra quem depositou do dia 25 do 7 até o dia 20 do 8. O sorteio mensal de agosto, que é um M4 a 4 Hall mais 15 marble fade, sendo uma luva e 14 facas. 100 mil reais. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Saulo, depositei 10 dólares. Eu tenho que escolher qual sorteio eu vou participar? Não. Depositou, você tem direito de participar de um diário, que no caso é o diário do dia que você depositar, do mensal, do mês que você depositar e do especial que tiver aberto no momento do seu depósito. Você não precisa escolher um pra participar, você pode participar de tudo. É isso, um beijo, fizemos história, fui.